Oi galera, hoje estamos aqui com mais um vídeo de Roblox e hoje nós vamos jogar um jogo chamado Toynetverse Então galera, deixe o like, se inscreve no canal e ative o sininho Eu fiquei sabendo que esse jogo era muito popular Mas eu vi um canal do Youtube que eu não vou divulgar Mas, tá bom? Então, aqui ó, tem um código Agora eu vou dar um monte de gente que tem tropa da hora, mas... Eu tenho algumas unidadezinhas aqui guardadas Mas já que eu não quero, eu quero saber como que funciona o jogo Que eu só peguei essas unidades com um dinheirinho que sobrou Então... Aliás, eu fiquei sabendo que alguém me deu essa tropa aqui, ó E a gente vai testar ela em outro vídeo, que pelo jeito é nova Então eu vou colocar aqui, ó... Eu vou colocar um bichinho bem fraquinho, ó... Vou colocar isso daqui... Isso, isso daqui... E eu fiquei sabendo que tem um miner de dinheiro aqui, ó... Vou colocar esse Jackson Toilet, ou Michael Jackson, só que versão Toilet Então, galera, já deixa o like, inscreva-se no canal e ativa o sininho Tá, galera, estamos aqui... Mano, acho que esse time a gente vai no Easy... Easy Mode... Modo Easy... Gente, eu vou colocar uma tropa segura, eu não sei aonde... Eu vou colocar esse DJ aqui, que não fala que ele tá dando em área Eu vou colocar dois DJ aqui... E vamos ver aqui, gente... Vamos ver aqui... E olha que eu tô aqui fraquinho, porque eu quero só testar o jogo mesmo E eu acho que eu vou dar um vídeo amanhã, ou semana que vem, por aí Testando a nova tropa, o Drewman Mas eu acho que vai ser ainda na semana, porque as atualizações acabam em cada uma semana, né? Então, é isso Aqui tá os DJs, tão batendo, tão muito fortes, galera Aqui tem um Boss Man, aqui um Boss Man Tá, tá de boa, tá de boa, tá de boa Vou botar o Skip, pena que essa Wave não passa logo, aí acabou E com o 7.3 a gente pode colocar aqui um Jackson Toilet Quer dizer, um Jackson Miner Toilet Um Michael Jackson Miner Toilet E continuar aqui o jogo, estamos de boa, estamos aqui com 90 reais Tá bom, galera Estamos aqui, vamos lá Daqui a pouco eu já consigo colocar mais um Simbora, vamos Outro Jackson Toilet Outro Jackson Toilet E vamos na nossa Farm de Dinheiro Nossa Farm de Dinheiro Nossa Farm, Farma, Farma, Farma E é isso Eu vou pular umas alheios aqui, né? Cadeira, acho que eu vou deixar gravando Porque é bem rapidinho esse modo aqui Mano, acho que se eu vou pegar eles, eu vou pegar mais 3 Se eles estiverem na Lava 3, eles são bem carinhos Se eu pegar mais 3, eles são bem carinhos Se eu pegar mais 6k pra deixar no level máximo Caros, 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 muito caros Bom, será, né? Quanto a isso Só se ficar muito difícil Daí a gente Vamo viver daí Tá Tá, tô com o Mio Um cabo Um cabo De arro Que 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 se pode Beleza De arro Só se tem que ir bem rapidinho Para a força dele Mas tá bom, né? Vamos ficar aqui Pira e dá aqui os Miner Já que estamos no Easy Mode Não vamos nos preocupar, galera Eu dou parabéns Pra quem criou esse jogo Se eu não me engano É Evil Go também Vendo o canal dele Que ele posta Erect subscrito de Toilet Joga esse jogo Tô fazendo divulgação de graça E ele vê se abaixou Tá, já que tem outras unidades aqui E eu não vou ficar só usando o DJ Eu acho que eu vou colocá-la Tipo essa Spider aqui Ela dá 200 a cada 1 segundo Então ela dá 200 a cada 1 segundo, é isso Lógico que a gente vai ver com isso Tá, ela já tá com o óculos Ela já tá com o óculos agora Tá bom, vambora 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 Acho que eu vou upgrade Esse Miner aqui Tá, já que eu ganho Um couple house Eu vou upgrade Miner Nossa, tô bom no português Mas galera Não esqueça de deixar o like Se inscrever E ativar o sino Então Vamos lá Tá bom Enquanto isso Eu vou Falando aqui Gente Esse jogo Eu acho que é bem legal Se vocês jogarem Não tiver nada pra fazer Não pode É bem legal E literalmente Em vez de eu acertar O time dos Cameraman Os Cameraman Fão malvados E os Skibid's Twilight São E os Skibid's Twilight São um bom dia Então a gente Fez as unidades Os Skibid's Os Skibid's Para derrotar eles Aí Graças a Deus Eu acabei aqui Marco Dá pra ver Que eu sou bom Olha aqui Já replay Editor Calma Calma Achei que Dava pra colocar Dentro Nessa cama Que graça E galera Se vocês Poderiam me dar Uma dica Que eu tô aprendendo Agora Como jogar Esse jogo Que me deram Essas unidades Aí Então se embora Aqui A gente Tá literalmente O cara Dá 0.2300 De dano Dá bastante dano Até que Mentir Então Tá aqui Vamos ver Quanto que é O O grande Desse Desse Dia Eu ia falar Eu não sei inglês Eu não sei inglês Eu não sei fazer Eu vou falar Do jeito que eu acho Que é Turet Turet Spider É gente Eu nunca Quero Estudar E também Não sei como Escrever Eu não sei como Soletrar Esse nome Aí Olha Ele ganhou Dois RPG Aqui Tá Acho que a gente Consegue Passar Consigo A gente Consegue Passar Desse Gente Tá dando Quanto dano Que vocês Ficam Daqui 800 Meu Deus Eu não sei Eu não sei Então Vamos simbora 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 Tem que editar O vídeo Na verdade É Tem que editar O vídeo Tem que colocar A capa Tem que lançar No Youtube Tem que programar Difícil Difícil Tá Bem difícil Então galera É mó difícil Fazer esses vídeos Então eu queria Que vocês Colaborassem Assim Deixassem o like Se inscrevessem No canal Eu enrolando Aqui Enquanto a isso Olha Um Big Cameraman Com 1750 De vida Tá Mas a gente Tá solando O fácil Aqui Né Tá Vamos também Colocar O bós Nenhum Aqui Que custa 2000 Meu Deus 50 de Dez 50 de Dez Tá Bom Tá Muito Olha Ele recebe Tudo Um oclinhos Um coisa Acho que ele Não precisa Descarga É gente Ele é muito Promo Muito Promo É muito Promo É pra demais Acho que vai ser bem fácil Entre esse Easy Por causa disso Mesmo Então a galera Simbora 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 Nossa Ele é bem rapidinho De dar Cada 0.1 De grande De dano Então ele é Dá 2 mil É Acho que é 2 mil Ele dá 2 mil De dano A cada 1 Segundo Nossa Ele é Pouco É o melhor Que a gente tem Aqui Vou ficar colocando Só ele Tem esse botão Que ele vai me Direto Lava uma Nossa O range Dele é Grande Tem Bem grande Esse range Será que Eu posso Ser Então o range Dele começa Assim Vamos ver Vamos lá 30 anos Depois Tutute Tutute E a gente Também Vai tentar Paravitar o titã desse modo galera então, olha, olha já tá vindo com muito mais vida mas a gente tá solando isso daqui falta literalmente uma wave eu acho que dá pra vender os minor toilets aqui depois né galera que é o último da minha faixa e a gente recebe a casa de espírito mas eu achei muito da hora isso né não, o melhor é os minor toilets e não ficou nem ficou bonito daqui mas tudo bem né olha, vamos vender esses minor uhul, vamos olha, mano, acho que o boss aí não vai chegar longe não literalmente isso parece que tá dando ideia literalmente, ó mano esse cara sai e já perde nossa, gente, eu acho que e dá pra fazer isso com essas unidades imagina com outras tá bom ele tá vindo duas waves tá vindo dois ao mesmo tempo só pra ficar dando daninhada eu coloquei esse DJ vamos colocar outro DJ aqui porque a gente pode muito daninhada eu acho que a gente já venceu aqui né mas vamos esperar o boss vamos ver quando que chega o brother vamos ver quando que chega o brother ui ai caiu pra você ver como que eu tô mestre do parkour eu literalmente clico no botão de pular e eu clico no rato e é isso muito bom sou muito bom no parkour sou muito bom confia eita eita não por que tá bom não importa vamos esperar o boss aparecer aqui acho que me lembra um pouco tá bom enquanto isso eu vou ficar triangulando com o mapa dando os detalhes ó essa daqui é a nossa base a gente não pode deixar chegar no zero isso daqui a gente tem mil mesmo que eu acho que isso é bem difícil que eu chegar porque eu tenho um aqui inimigo só se eu passar a gente já perde então a coisa tá certa tá bom tá bom um tempinho depois ainda nada meu deus o boss não chega então galera acho que daqui a pouco o boss tá saindo aqui o boss 50 minutos nossa tá de boi de boi de boi evaporamos e agora nós podemos sentar parasitar aqui ó vamos jogar aqui nosso parasita toilet ganhamos o cameraman o rush cameraman vamos galera galera do céu acho que a gente não tinha ele né não tinha né gente a gente não tinha o câmera o parasitete cameraman e chegou acho que a e tem esse novo mod aqui ó boss mode que acho que a gente pode ganhar boss pelo jeito foi aqui onde o cara que me deu esse drewman ganhou aqui ó então acho que eu vou jogar uma partidinha já que eu vi que tem muitas unidades eu vou colocar esse titã esse carinha aqui eu acho que não tem muito o que fazer né vamos jogar uma partida aqui ah não acho que também deixa eu ver que me falaram que o Mace também é mó bom nesse mapa aqui ó esse Mace tá bom vou pedir pra ver se alguém vai aqui jogar comigo olha o menino aqui já tá com o bichão eu tô esperando pra ver se a gente vai aí esse carinha foi comigo já foi embora meu Deus todo mundo me odeia ninguém gosta de mim isolado 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 ninguém gosta ninguém gosta sério que eu vou ter que passaram mede sozinho mano não acho que eu passei não mano do céu alguém alguém vai que rico aqui ó vou perguntar aqui eu vou escrever aqui ó alguém meu dia aqui ó alguém médio ó esses caras esses caras esses caras esses caras esse cara eu coloquei em médio assim né médio tá tamo aqui vamo lá vamo lá vamo lá vamo lá médio 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 não não vai do fácil ah mano vai tá eu não queria entrar aqui é assim né eu quero ver esse titã espírita e falar que dá pra ver qual que ele vai então vamo lá vamo vou colocar um mês aqui que parece mais meu Deus é o coronavírus é o esquive de vírus esquive de vírus aqui ó coronavírus ó mano vamo ver se ele chega se ele passa o menos do titã se passa do titã eu paraben coisa mais fácil que eu já fiz na minha vida mas hora de ver se a gente consegue capturar o Dillman de novo e vamo ver e vi não não consegui foi que ó não 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 foi não foi não foi é galera não foi dessa vez mas no próximo episódio nós vamos vamos testar o Dillman que a gente não conseguiu capturar nesse episódio mas então galera já deixa o like aqui se inscreve no canal ativa o sininho se vocês querem mais vídeos de Toiletverse então galera obrigado por assistir ó vou terminar aqui o vídeo com o Dill o Titan Dillman aqui então galera obrigado por assistir até o final quem assistiu né e tchau foi